O que eu estou fazendo de mim? É um momento para pensar. O que eu estou fazendo de mim? Essa é a vida que eu estou querendo levar? Com as pessoas que eu quero? A vida é muito curta, gente, é muito rápida, é muito passageira e ouçam alguém de mais de 50. Depois dos 40 parece que fica mais rápido ainda. Parece que passa numa velocidade incrível. A vida é muito curta para que se perca tempo numa existência medíocre, numa existência pequena, numa existência fraca. A vida é muito curta para que eu tenha uma família que eu não ame, para que eu tenha um emprego que eu não goste, para que eu tenha um trabalho que eu não me dedique. Ela é muito curta para eu ser medíocre. É muito pouco tempo para isso. Perguntem o que estamos fazendo de nós mesmos e sigam o conselho que Sócrates fundou a filosofia ocidental. Conheçam-se, conhece a ti mesmo, conhecimento de si. Sigam esse conselho. Sigam essa ideia de saber quem vocês são. Se eu me conhecer, ninguém me ofende. Se eu me conhecer, ninguém me ataca. Já disse isso várias vezes na internet. Quando alguém me xinga no trânsito, eu tenho que saber se a pessoa está dizendo a verdade ou mentira. E nos dois casos eu não posso me ofender. Conheçam-se. Saibam quem vocês são. O ano passado um aluno bateu a porta na minha cara e gritou, careca. O que eu vou dizer para esse aluno? Não. Retire o que você disse. Estou ofendido. Vejam. As pessoas têm direito a dizer o que querem. É um direito constitucional. Eu só me ofendo quando eu concordo com elas. Ataque. É veneno. Veneno só funciona se eu tomar. Ataque é veneno. Eu preciso tomá-lo. Se eu não tomar, o veneno não funciona. Já ouvi no trânsito de São Paulo e gravei um programa sobre isso uma vez, um café filosófico. Alguém me gritou, insinuando que minha mãe exercia atividade erótica remunerada. Examino a biografia de minha mãe, hoje com 80 anos. Na juventude ela está sempre com o rosto fechado, nas fotos, como era própria daquela época, nunca sorrindo. Era obviamente uma mulher fiel, sempre triste, fechada. Uma mulher de um homem só. Não ria. Não tinha aquela pele brilhante da mulher que não é tão dedicada. No passado por virtude, no presente por falta de mercado, minha mãe não é uma prostituta. Então eu não me ofendo. Mas se ela fosse, e não é crime no Brasil ser, eu teria que dizer à pessoa, ah você conheceu uma mãe? Você ia lá em casa? Também não teria que me ofender. Segundo o xingamento mais comum e mais estranho, diz respeito à orientação sexual, que é mais estranho ainda, já que orientação sexual não é xingamento. Mas é uma característica de cada pessoa. Alguém insinua que eu seja de uma orientação sexual específica. Eu observo e penso, tenho 54 anos e é uma idade boa para você já saber seus orifícios preferidos. É uma idade que, grosso modo, você já sabe mais ou menos o que você gosta. E não haveria problema nenhum em gostar de outra coisa. Então eu digo, você está enganado. Seguindo o velho conselho do Rio Grande do Sul, onde eu nasci, por onde sai o feijão, não entra mandioca. Bem, bem. Mas e se fosse? E se fosse? Sem problema algum. Eu diria a essa pessoa também, você me conhece? Eu não lembro do seu rosto, mas eu olho sempre o travesseiro, quer dizer, eu não vejo, estou sempre na fronha, eu não lembro bem do seu rosto. Sem problema também. Quando alguém lhe xinga de velha, de feio, de babaca, de filho de alguma coisa. Quando alguém lhe xinga até dizendo um time de futebol específico, que eu não vou repetir. Resta você saber, a pessoa está certa ou errada? Se ela estiver certa, ela não está me ofendendo. Se ela estiver errada, está me ofendendo. A vida é muito curta para que eu perca tempo com babacas cheios de ódio. A vida é muito curta para isso. A vida é muito curta para que eu perca tempo com babacas 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 que eu perca tempo com